Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Lúcio e se inscreve no canal, e dessa vez estou aqui para um novo episódio da série da Doceira Definitiva. Eu estou gravando para a terceira vez, porque eu sempre fui cagabugando quando eu ia salvar e assim, ou tipo, tinha um bug do nada e eu não conseguia mais gravar. Mas agora eu estou gravando para a terceira vez e eu espero que dessa vez fosse uma vez. Dessa vez gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Bem, nesse episódio, eu estou aqui na casa do Tyler com a Lisa e tal. E eu quero falar uma coisa para vocês. Esse vídeo, esse episódio vai ser o final da série, tá? Porque eu vi nas regras, eu vi lá e tal, no site, eu sempre deixo as regras aí, o link das regras nos vídeos dessa série. E eu vi lá que uma das coisas que eu preciso fazer é ter um neto. Então eu vim aqui na casinha deles, vocês podem ver, está bem bonitinho, eu arrumei aqui. Já está levando um pouquinho que eu tenho agora, tá gente? Então demora um pouquinho para ficar lisinho assim, né? Como costuma ser. Eu mudei a casinha deles, tá? Está uns tons de branco, lilás, roxo, porque a Lisa gosta de roxo. E como está ele igual de preto, a casa vai ficar praticamente mais a mesma coisa da minha casa atual, né? Da nossa família Dainy, né? Porque lá tudo branco e preto. Então eu queria dar uma diferença deles, eu coloquei uma coisa mais colorida, verde, com lilás assim, né? Para ficar um pouquinho mais colorido. Aqui a cozinha deles, tá? Achei muito fofa. Aqui a sala, a gente, essa divisão custou cinco simônios, literalmente cinco simônios. O banheiro, tá? Bem bonitinho. Aqui o quarto, bem simples. Aqui o quarto do primeiro bebê deles, né? Como a gente precisa ter um neto para completar o desafio, a gente vai fazer com que a gente tenha um neto hoje. Você pode continuar se você quiser esse desafio, mesmo... Não, não quero dar flores para ela. Mesmo depois de... Tipo, ter computado o que tem que fazer, né? No mínimo. Ter pelo menos, no mínimo, dois filhos, se não me engano. Ter uma família grande. E no mínimo, ter um neto. Tá? Você pode continuar os desafios assim com o legado normal. Se você quiser. Mas eu vou dar um fim na série logo, tá? Talvez eu... Eu fique aqui jogando um pouquinho, uma vez ou outra, assim, para esse ponto aí, mas não gravando o vídeo. Talvez... Não sei. Que eu posso fazer, reciclar alguma coisa daqui desse mundo. Talvez. Para uma nova série. Talvez. Não sei. Se você pode dar a ideia, você pode dar para mim. Se você pode dar... Tipo... Ah, cria uma família nessa mesma cidade. Se mesmo save. Faz, sei lá o que, sei lá o que. Pode dar a ideia, gente. Eu sou aberta a ideias, tá? Com o termo dessa série, Eu vou fazer o seguinte. No lugar dela vai ter Speed Legacy, né? Uma das que eu já fiz essa série, eu acho muito bacana. Também é bem descontraída assim, sabe? Tudo bem diferente. E... O que eu posso dizer? Eu acho bem legal essa série. Bem legal esse desafio. E é bem curtinho, né? É muito longo. Então vai ser tipo uma minissérie, né? No canal. Por isso que eu escolhi Speed Legacy para... Ficar no lugar de desafio de adolescência fugitiva, né? Porque é uma série pequenininha. E eu não queria ficar com duas séries longas nesse tempo, né? Tipo... Lepa vai ser uma série longa. E... Eu ia colocar uma série longa no... 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 Dessa aqui. Eu acho que ia ficar muito... Coisa... Para mim, né? Não esqueça disso. De Ninguém é Normal, tá, gente? Eu vou começar Ninguém é Normal. Eventualmente. Vamos lá. Me dá um neto. Deixa eu ver a musiquinha. Pronto, gente. Teve a musiquinha. Ela tá grávida, não tá? Vamos ver se ela tá grávida. Tá, tá grávida. Enfim, gente. Vamos ver. Vamos ver. Por que isso é menino ou menino, gente? Eu tenho essa mania de ver as vezes. Consegue falar sobre a musiquinha. É menino ou menina? É menino. Sempre é menino. Ai, meu Deus. Vamos dormir aí, gente. Cadê minha irmã? Minha irmã tá morando em outro lugar, não tá? Será que ela se mudou? Tá aqui? Ela mora aqui? Não. Ela se mudou, mas eu não sei pra onde ela se mudou. Só falta o jogo ter mandado ela pra uma casa. Nada a ver, né? Caraca, minha irmã tá rica. A Regina tá rica. Agora tá morando nessa casa que grandona, caraca. Melhor que eu. Que isso, gente. E eu vou botar a coisinha lá. A fulaninha. A fulaninha. Ai, gente. A Lisa. Ela tava quase virando adulta já, gente. Cadê? Ela vai virar adulta hoje. Ai, ai. Então eu vou botar ela numa carreira. Pra ela não ficar fazendo nada. Botar ela na carreira de educacional. Agora ela já conseguiu um emprego. Porque não era pra conseguir. Pelo menos ela tá se sustentando sozinha, né? Depois você vem aqui, né? Já começa a acordar. E vem iniciar a sua carreira educacional, tá? Eu quero que ela seja professora. Não sei se é professora ou cuida de criança. Eu não sei se é professora. Alguma ou cuida dos dois. Eu vou dar pra ele essa carreira aqui que é autônoma, né? De ganhar dinheiro. Mas eu vou no mesmo rumo, né? Que ela quer. Vou vender os negócios aqui pra gente conseguir mais acumulação. Vender esse saco de dinheiro aqui. Só isso que eu ganhei, gente. Isso aqui vinha mais. Enfim. A gente já tá nível 5. Vamos vender. Vou vender tudo isso aqui. Eu vou aguardar duas de cada plantinha, tá? E vou vender o resto que sobrar. O dinheiro que... Comprei esse alarme aqui, tá? Pra lá dar um pouco. Fiquei da última vez que eu joguei. Meu jogo bugou. Eu fui roubada. Gente, já alternei aqui pra nossa casinha do Tyler. E olha aqui que eu tô sentindo os náuseas. A Lisa, né? Eu tinha botado ela pra carreira educacional aqui, ó. Ah, que bom, né? Aquelas carreiras de... De ambições, né? Pra ter ambições. Nem se seja. Eu fiquei com medo de ser... Essa carreira. Espero que não seja. Espero que não seja. E Halloween daqui a pouco tá chegando lá no jogo. Enfim. Caraca, tu já dormiu. Quer dormir de novo? Meu Deus, gente. Esse marido do meu é preguiçoso, hein? Não. Vai comer. Ela tá dormindo já. Ela tá grávida. Nossa bela. Vem aqui. Seja o caminho fundamental pra sua esposa querida. Vai. Faz um... Faz uma salada de outono que é saudável. Vem, filha. Vai tomar uma ducha rápida. Bom que ela é um vitalista. Ela faz tudo rápido. Essas coisas assim, ó. Ih. Não tá dando? Tá bom. Pé. Deixa eu mudar aqui. Rapidinho. Se eu fizer assim. Você consegue? Será que é assim que ela consegue? Fazer um teste. Assim, ó. Vê se ela consegue fazer assim. Eu acho que ela vai conseguir assim, né? Não é possível. Agora ela consegue. É que esse chuveiro é espaçoso. Ah, é por aqui que eles entram. Tá. Entendi agora. Quando eu for usar os novos chuveiros que é muito bom, baratinho. Eu só sei como que tem que ser posto. Olha o que ela quer. Ela quer colher a fruta proibida. Se não me engano. Fruta proibida é aquela fruta que você tem no bebê planta, né? Eu também tava pensando nessa participidade séria, gente. Mas eu não sei se vocês vão querer. Eu já fiz essa série, tipo, os três episódios. Na começo do canal. Tá no estado, tá? Mas tá no canal. Só você ver nas places que tem lá. Só deixei no estado dos vídeos, tá? Porque eu tenho vergonha naqueles vídeos. Não gosto daqueles vídeos. Eu tinha vergonha de gravar. Também os meus primeiros vídeos estão... É normal, né, gente? Tem alguns vídeos que eu nem tinha minha voz. Fui de pé que não tinha minha voz. É... Mas eu tava pensando em refazer essa série mais com um homem, né? Eu... Fiz um... Reajustes. Nesse desafio. Naquele desafio. Que é o desafio do cientista maluco. Eu fiz com uma mulher. Eu não gostei muito de fazer uma com uma mulher. Eu achei muito difícil. E quase impossível. Então eu vou... Eu tava pensando em refazer ele com um homem, né? Com um protagonista. Já que eu não gostei de fazer com uma mulher. Eu até fiz um reajuste lá no meu Tumblr. Caso você queira ver mais sobre esse desafio que foi feito por mim. O desafio do cientista maluco. Eu coloquei esse nome porque eu não achei nenhum. Tipo... Não pensei mais nenhum. Se você quiser saber mais sobre tem... Tem na descrição aí meu Tumblr. E é um... Um dos primeiros posts mesmo. Se não me engano. É o primeiro post. O único post que eu tive. Post... Sei lá. No Tumblr. Tá aí na descrição meu Tumblr. Pra você ver. Caso você esteja interessado sobre esse... Desafio. E o que eu peço. Se você for fazer e for compartilhar nas redes sociais. Fala o que foi eu que fiz. Fala nos comentários assim. Ai olha. Eu fiz esse desafio igual. Eu fiz todo o desafio. Eu vou ficar muito feliz de saber. Se você não conhece. É tipo um desafio assim que eu fiz. É que envolve. TB planta. TB alien. E fazer pumbot. Né. Do no futuro. No futuro. O pessoal fala que é chato. Algumas pessoas falam que é horrível. Mas eu não acho não. É muito bom tá. Essa expansão. Eu não jogo muito ela. Mas tipo. Já entrei no futuro duas vezes lá. E é incrível tá. Eu já explorei bastante lá. E é bem legal. É legalzinho. Vou mostrar pra vocês. Um dia eu mostro. Um dia eu vou fazer esse desafio de novo. Eu mostro pra vocês como. Como lá. O futuro é bem legal. Eu vou adotar um gatinho. Ou um cachorrinho. Nunca adotar um cachorro né gente. Vou adotar um cachorro dessa vez então. Vou adotar um cachorrinho. Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro eu acho. Um gato. Ele destruiu o negócio. Nossa. Eu fiquei sem sofá. Sério. Eu odiei aquele dia. Agora eu vou ligar pro negocinho dos animais. Para adotar. Sim. Eu quero um animalzinho. Um cachorrinho. Ai meu Deus do céu. O que a gente tá fazendo? A gente tá brigando lá. Eu vou lá. Daqui a pouco tá. Que isso a maior vez faz meus cintos brigarem. Não. Eu não quero um gato não. Quero um cachorro dessa vez. Tá gente cachorroso. Fica aqui ó. Cãozinho. Meu cãozinho. Mateo. Mas é agressivo. Eu não quero um cachorro agressivo na minha casa. Volta a Zoe. Não. O Zoe. É. Menino. É que o nome Zoe. Sim. Eu quero. Sim. Pode ser a Zoe. Eu não gosto de mudar o nome do bichinho. Eles estão limpando e cuidando da Zoe lá pra. Do Zoe. Ela não é menina. Pra vir pra mim. Vou pegar aqui as coisinhas lá pro cachorro. Vou comprar essa aqui. Essa tigelinha. Vamos ter um novo membro na casa. Isso. Aí você compra essa aqui também. Pra ele ficar brincando. Não ficar destruindo nossas coisas. Coloca bem no cantinho. Assim ó. Pronto. Assim. Tá bom assim. Não tá muito longe também. Mas não tá muito perto. Tá bom assim. E... Precisa de caminha? Geralmente meus cachorros já gostam de dormir no chão. Vou comprar uma caminha. O cachorro e gato eles nem ligam pra ele. Geralmente eles dormem no chão mesmo. Vou colocar aqui ó. Vou colocar no nosso quartinho. Não. Deixa aí mesmo. Deixa aí. Tem tudo pra ele? Tem. Tudinho. Tudinho. Tem pra ele. Pronto. Zoe vai chegar na nossa casinha daqui a pouco. Não vou enxergar ela ainda. Se não. Não sei se estraga. Comida. Dos pets. Eu não sei. Joga isso aqui fora. Também... É... Nunca por serviço falar que você não quer mais jornal. Porque eu não gosto de jornal todo dia na minha casa. Chato. Nem os... Nem os jornal direito. Fala pra eles que você não quer mais jornal. Aí você vai cancelar o serviço. Tá? Aqui. Cancela. Cadê o Zoe? Cadê o... Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Cadê você, o Zoe? Oi, moço. Não vai se apaixonar pela menina não, né? Não vai não. Eita. Bonitão ele. Ele não é feio não. Ele não é feio não, né gente? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu ver. Ai, ele é bonitão. Os olhos azuis, gente. O que é isso? O que não é amar... Ai, a Annie foi comprar trinta as coisas na... Na... Coisa de... Oi. Não vou falar com você, eu sou casada. E quase grávida. Ela vai comprar coisa na... No mecadinho. Oi, Zoe. Coisinha fofa. Vai falar com... Fala com ele. O que é isso? Ai, ele latidinho. Ele tá latidinho. Que fofo. Fala com ele. Vamos fazer assim um... Dar petisco. Ai, que fofo. Ai, não. Cliquei no macerado. Quando a gente não trabalha, vamos cuidar desse coisinha ainda, né? Não morreu. Ufa. Não morreu, não morreu, não morreu. Hum... O que que você tá fazendo aí com esse véio? Esse véio é casado? Eu acho que esse véio é casado, hein? Que... Não... Esse véio é casado? Vamos ver se é casado. Não... Não vou ouvir que você não é um véio. É eu, hein? Que coisa. Pergunta sobre o relacionamento. Pergunta. Eu acho que esse véio é casado, gente. A vez. Pode ter. Não tem o nome de casado. Se o nome de casado é porque... Quando a pessoa é casada, geralmente aparece dois sob nomes. Mas eu acho que não. Não. Nenhum. Nenhum. Do mesmo jeito. Não gostei. Você tá morrendo véio. Vai ficar viva 3 anos... 3... Daqui 3 dias. Não quero ser viva daqui 3 dias. Ai, tá bom, filha. Faz o que você quiser saber, tá? Eu tenho mais de 8 anos. Você vai que faz. Mas eu espero que você se desperta. E more com ele, tá? Uma casa bem chique. Uma vez ela tá aí por... Eu colhi por isso, né gente? Nunca se sabe. Se ele é rico ou pobre, tudo faz. Tudo faz que... Às vezes você vai ganhar... Vai trazer pra gente um dinheirinho. Ah, tá pobre. 513 simônios. Tá pobríssima. Gente, eu descobri que tá grávida. E o pai, ele já quer ter uma menina. Ai, que fofo. Eu acho que eu vou... Então eu vou comprar fruta. Pra ganhar uma menina. Que tal? Isso. Vai lá comer. Eu não lembro qual que é a fruta. Eu sempre esqueço. Mas menoncinha pra menina. 3 menoncinhas durante a gravidez. Durante. Tá. Então eu vou aqui no mercadinho. Assim mesmo, gente. Tudo bem. Acontece. Vou aqui no mercadinho. Rapidinho. Vou comprar... 6 melancias. Que são 2 dias de estação. É o comum. Ah, não. 3? 3 melancias mesmo. Mas cadê? O mercadinho? Não sei onde tá. Será que eu tô cega? Ah, é aqui. Vou comprar a melancia de madrugada mesmo. Que eu sou dessas. Tem uma coisa pra ela plantar. Porque ela quer plantar algumas coisas. Como ela já é higieneira. 2 cafés desse. Só isso. Que ele vai precisar. Agora. Só. Tá bom. Só isso então. Pronto. Comprei. Tô pobre. Mas faz parte, né gente? Faz parte. Porque a gente tá morrendo de roupa. A gente tá morrendo de casa. E gente. Eu convidei a. A Annie pra cá. E eu tô com a Lisa. Que ela tá grávida, né? Ela vai ser vovó. Finalmente, né? Finalmente. A peste dessa criança vai nascer. Eu levei a Lisa aqui. Com o Tyler. Pro hospital. Pra logo essa criança nascer pra aguentar mais. Veja que ela não tá bonitinha com esse vestido. Vocês não gostaram de fazer esse vestido nela? Eu amei. É uma menininha. Mãe feliz e gravidez. Tranquila. Gera um bebê feliz. A gravidez nela foi tão boa. Que você poderá escolher dois traços para ela começar. Que não você quer dar a ela. Deixa eu colocar a Madison. Viu a mãe, óbvio. E vai ser... Ela vai ser gênia. Eu não sei porque. Mas eu imagino ela uma médica. Valeu Moodlet bom. É uma menina. Eu tento de Moodlet. Claro que você vai alinhar a Madison. Madison, oi. Parece que ela é ruiva não. Parece que ela tá... Ela é ruiva. Um ruivo meio escuro, sabe? Será que ela é na cor do cabelo do pai dela? Acho que é da mesma cor. Enfim... Terminamos o desafio. Finalmente... Que que tal, gente? Então... Eu posso me despedir. Desse desafio. Hoje... Eu... Talvez eu fico cuidando deles, tá? Tipo... Só pra... Me divertir mesmo. Sem ir ser gravando. Porque eu gosto muito da família deles. Sério. Estamos aqui na casa do Scampelo. E olha... Dê um tchau pra Inga, gente. Dê um tchau pro Chase. Nosso marido lindo, maravilhoso. Pro Peter. Pra Chloe. Pro Leon. Leon. Cadê você? Ai, tá brincando, gente. E pro James tá dormindo. Livre leve e solto. Eu botei a Aine. Pra invadir a casa deles lá. Porque assim mesmo acontecem na melhor das famílias. A gente tá dormindo. E esperar até amanhã pra eles acordarem pra virem aqui na casa deles. Porque eu sou dessas. Então eu vim aqui pra ela ver. A neta dela. E por que você acordou do nada? Ah, deve fazer aniversário. Quer ver que ela vai fazer aniversário? Quer ver que ela vai fazer aniversário, gente? Ela vai fazer aniversário. Vocês vão ver. Vamo ver. Só esperar ela começar. Ou não. Não sei. Ou ela é esquizofrênica. Sonâmbula, né? Ela... Ela é sonâmbula mesmo. Eu vou dar a dormir. Quer ver? Ai, ai. Que fofo. Ai, que fofo. Agora olha a árvore de analógica. A Aine com um X. Ai teve Aurora, Tyler, Peter, Chloe, James e Leon. É... E Madison. A neta dela. Que fofo. Que que é? Bisavô. Bisavó. Avô. Avó. Pai. E Mãe. Que fofo. Enfim, gente. Eu vou terminar esse desafio por aqui. Depois de quase seis meses, eu acho. Vou ter que dar adeus pra esse desafio. Pelo menos no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se você está inscrito. E deixe seu comentário aí. Pra saber o que você achou. E se você tem alguma sugestão. Se você quiser que eu faça algum desafio. Ou outro desafio. Pode deixar aí nos comentários que eu vou pensar no caso. Porque eu também estou tentando. Arranjar mais desafios assim diferentes. Que não sejam tão longos assim né. Eu não quero fazer tipo uma série longa. Que eu lepa-se. Junto com uma série. Outra. Outra série longa né. Eu quero fazer uma série longa. E outra série piculta ao mesmo tempo. Então se vocês tiverem alguma ideia de série. Que não seja um pouco. Não seja muito longa. Pode iniciar aí tá gente. Então é isso. Respecto do estado. Até a próxima. Tchau. Tchau.